Se você baixou o jogo Dead by Daylight na Epic, ou é um jogador que quer melhorar nesse joguinho maravilhoso de survival horror, com certeza esse tutorial é pra você. A primeira coisa que você não vai querer é upar os personagens errados no começo. Cada personagem tem vantagens ensináveis que você pode passar de um pra outro, e se você upar o personagem errado, você vai aumentar desnecessariamente a sua grind. A minha recomendação é que a sua mag seja o primeiro personagem que você deixe pelo menos no level 40, para pegar a arrancada explosiva, adrenalina e rápida silenciosa. Depois dela, upe o Bill para ter tempo precioso e inquebrável. Depois faça o mesmo com o David King para ter duro na queda e nós vamos viver para sempre. Caso você goste do jogo e queira investir alguma coisa nele, recomendo que você pegue a Lori para desbloquear o DS. Enquanto de Killer, você deve pegar a Reg pelo Arruinar e Devour Hope, a Nurse pela Thanatofobia e Nurse's Calling, a Plague por Corrupt Intervention e Infectious Fright, o Billy pelo Tinker e o Blight pelo Undyne. Caso você queira gastar algum dinheiro no jogo, eu recomendo o Bubba, para você ter a perk Barbecue, que é uma das melhores perks pra se ter quando você é iniciante. Antes de upar cada um, veja se as perks se encaixam no seu estilo de jogo. Ah, e não faça isso aqui, ó. Caso você jogue no console, você já pode ter derrubado uma pallet ao invés de curar o amiguinho, mas tá tudo bem. Acontece com os melhores. Eu recomendo que você troque a sua bind de ações ou de interações, pois como você pode ver, a sua bind de derrubar a pallet e de se curar vai ser o mesmo botão. Então eu recomendo que você coloque o botão de ação no seu próprio analógico. No caso do Playstation, seria o L3, que é o analógico esquerdo. Outro erro que eu cometi quando iniciei no jogo foi dar prestígio no meu personagem favorito assim que eu pude, mesmo sem ter upado os outros personagens para ter as perks que eu queria. Bem, eu prestigiei, perdi todos os itens, perks, addons e mais importante ainda, o meu precioso tempo. Pra pegar isso aqui, ó. Meu amigo, parece que tem cocô na cara dela. Eu tive sorte deles terem feito o rework e o P3 da Jane agora está assim. Mas no geral, é recomendado só dar P3 depois de ter gastado todos os itens e addons. Além de fazer isso, uma época de duplo XP. Parece ser mais rápido o processo e consumir menos tempo. Mano, acabei de ter uma ideia foda. Vou colocar 3 perks de exaustão e ninguém vai me ver nessa partida. Eu vou ser o próprio Flash. É, sobre isso aí, não. Não, não funciona. Eu também cometi esse erro. As perks de exaustão, depois de utilizadas, elas te deixam em estado de exausto por 40 segundos. E caso você tente utilizar outra perk de exaustão nesse mesmo tempo, ela não vai funcionar. Não faça primeiro os genes da beira do mapa. Esse é um erro muito comum. Você deve dificultar o trabalho do killer e fazer os genes do meio primeiro. Deixando um gerador em cada ponta do mapa. Isso vai aumentar a distância que o killer tem que percorrer para patrulhar os geradores e vai evitar o seu trigem, que acaba com muitas partidas boas. Ó meu Deus, eu tô escutando o raio de terror do killer. É melhor sair do gene e me esconder por um minuto no armário. Brincadeiras à parte, jogar furtivo faz parte do jogo e ajuda bastante caso o killer tenha a arruinar a imortal e corrupt intervention. Mas se você só escuta o raio de terror do killer e corre, você está cedendo pressão de graça pra ele. Você deve sempre ter em mente um plano de fuga quando estiver fazendo gerador. Observe e veja se tem pellets ou janelas por perto e só saia do gerador se você vê o killer vindo na sua direção. Isso nos leva inevitavelmente ao maior dos problemas. Não saber lupar Lupar é a arte de gastar o tempo do killer, utilizando o seu ambiente à sua vantagem. Caso você seja o killer, o seu objetivo é derrubar rápido. Se você é survival, o objetivo é durar o máximo possível. Quando lupando, utilize a regra da calça apertada. Eu quero que você rode a estrutura da pallet quase encostando na paredinha, apertado que nem uma calça jeans bacana. Em algumas estruturas que não são lisas, tente não encostar, pra não ficar travado. Isso vai diminuir a distância que você percorre e vai te dar a capacidade de dar mais voltas pela estrutura. Otimize o seu loop e viva por mais tempo. E caso você esteja de killer, isso vai te dar a capacidade de alcançar o sobrevivente mais rápido. Não corra só olhando pra frente. Aprenda a olhar pra trás ou ao menos correr olhando de lado. Isso vai te ajudar a ter mais noção do ambiente e durar mais tempo nos loops. Caso queira aprender a olhar pra trás lupando, eu tenho um vídeo só ensinando isso. Eu vou deixar um card pra playlist de tutoriais no fim do vídeo. Não derrube pallets prematuramente. Tente gerar o máximo possível a pallet para ter um loop eficiente. Se liga como o pai faz. Lembrando, calça apertada. Falando em derrubar pallets, não desperdice o sprint burst que você recebe ao tomar o hit do killer. Sempre que levar o hit, corra numa linha reta na direção de algum lugar com pallet ou janela para poder continuar lupando. Tomar um hit e derrubar pallet é um crime que dá no mínimo 5 anos de cadeia. Cuidado. Não fique 5 geradores com o mesmo survival. Caso você esteja de killer e um survival te leve para um loop muito forte ou um lugar onde não tem nenhum gerador, não hesite em abandonar a chase caso você veja que não vai conseguir pegá-lo. O jogo de killer é mais sobre administrar o seu tempo e prioridades. Você tem vários objetivos. Foque em proteger os 3 geradores mais próximos e pegar sobreviventes desprevenidos. Ao invés de forçar perseguições com survivals que saibam utilizar os loops fortes. Não levante um sobrevivente virado para o aberto caso você esteja de killer e saiba que os sobreviventes tem lanterna ou flashbang, pois isso vai fazer você tomar um save e ter que ir atrás do survival novamente. Ao invés disso, pegue ele com a técnica do Wilson Fisk, olhando diretamente para a parede, num ângulo onde salvar é impossível. Quando de killer, não respeite pallets. Se você não está com killer de distância como a Huntress ou Trickster, não respeite pallets. Muitos sobreviventes são gananciosos e dão mais voltas no pallet do que deveriam, esperando que você respeite eles. Surpreenda eles passando direto pelo pallet e se ele não derrubar, você irrita ele. Não quebre pallets de loops curtos, que são os chamados pallets unsafe. Com um mindgame você consegue dar um hit no sobrevivente, pois esses pallets não são fáceis de loopar de survival. Então, tente dar ao menos dois mindgames antes de derrubar essa pallet curta. No caso de pallets longas, quebre a pallet instantaneamente. Não perca muito tempo com os loops longos. Um sobrevivente muito bom vai te prender nele por bastante tempo. Não corra na beira do mapa. Você deixa rastros vermelhos quando você corre. E se você correr pela beira do mapa com o objetivo de ficar furtivo, isso é um grande erro por dois motivos. Primeiro, que como você pode ver no vídeo, a parede toda fica vermelha e dá pra te ver do outro lado do mapa. E segundo, que na beira do mapa normalmente não se encontram pallets ou janelas pra você loopar. Então evite ficar na beira do mapa. Se você não tiver com o killer, você deve estar fazendo gerador. Não fique frustrado com a gameplay dos outros, mas tente ativamente pensar o que você poderia fazer melhor. Reclamar e ficar chateado no jogo por alguma coisa que outra pessoa fez pode ser um mecanismo de defesa pra você não lidar com seus próprios problemas. Então tente se focar no que você poderia fazer de melhor ao invés de botar a culpa no amiguinho e dizer que ele jogou mal ou que foram injustos com você. Um pensamento de aprendizado, um mindset de crescimento vai te tornar um jogador muito melhor do que um pensamento de apenas dar rage à toa. Não jogue só um lado. Eu sei que você pode ter o seu lado preferido, mas pra melhorar no jogo você deve jogar os dois lados. Caso queira melhorar de survival, jogar de killer pode ajudar, pois você vai entender melhor as habilidades de cada killer e vai ver o que os outros survivals fazem que funciona e pode até emular o que eles fizeram nas suas partidas de sobrevivente. A mesma coisa de killer, jogar os dois lados vai te fazer um jogador melhor e não jogar pode ser um detrimento à sua progressão. Digo isso por experiência própria, não cometa os erros que eu cometi. E o maior erro que você pode ter cometido é não ter visto ainda a minha playlist de tutoriais com mais de 40 vídeos. Clica no card e aproveite. Vou trazer mais tutoriais pra você como esse no futuro. Só não esqueça de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.